Ronei Santos, de 29 anos, estava internado no Hospital Regional Público da Transamazônica e o estado de saúde era considerado grave. Porém, 13 dias depois, a notícia da morte do jovem foi confirmada pela família. Ele precisou de atendimento urgente após sofrer um acidente na rodovia transamazônica. A colisão entre duas motocicletas foi registrada por uma câmera de segurança. É possível ver que um dos condutores tenta fazer uma ultrapassagem regular e acaba colidindo com a outra moto. O acidente foi registrado no último dia 21 de junho deste ano, no perímetro urbano da BR-230, em Uruará, no interior do Pará. A colisão aconteceu por volta das 13 horas. Na batida, os dois ficaram feridos. O SAMU foi acionado para prestar socorro às vítimas, que, após o resgate, foram encaminhadas ao hospital da cidade. Ronei sofreu várias escoriações e estava com suspeita de traumatismo craniano. Um levantamento realizado pela produção de jornalismo da Vale do Xingu revelou que o Uruará vem apresentando altos índices de acidentes no trânsito. De abril até agora, foram registrados mais de 10 acidentes. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram que, de janeiro a maio, foram registrados mais de 30 acidentes na rodovia entre Placas e Pacajá. Entre as principais causas estão a ultrapassagem em local proibido, alta velocidade e condução sob efeito de álcool.